Alex, começar por você, o Pablo já deu um contexto de quem você é, você tem bastante experiência com o Tolkien, está de fato lecionando a UCLA sobre esse tema, o que você está vendo aqui desse novo capitalismo, o que vai surgir desse negócio? Obrigado, obrigado gente por ter vindo, é um evento sensacional, Rudal acho que a tua pergunta ela é disruptora, porque o que está acontecendo no mundo e você vê isso acontecendo agora no Brasil com os grandes bancos apoiando a cripto e distribuição de ativos digitais, tanto você vai desde o NFT até Bitcoin, até ativos tokenizados, é que nessa disrupção você está conseguindo botar na mão das pessoas que anteriormente não tinham acesso a esse tipo de investimento, investimentos que eram só para quem ou tinha muito dinheiro ou trabalhava no mercado financeiro como um investidor institucional, então a criação de produtos financeiros e oportunidades para as pessoas investirem, ela está sendo exponencial no mundo eu diria que... Está democratizando demais, né? Está democratizando demais e numa aceleração quase computacional, né? Quando a gente começou, quando eu conheci o Pablo, devia ter, sei lá, 20, 70 moedas, hoje tem 20 mil, né? E aí a gente não está nem falando de DeFi, DAOs e por aí vai, então eu acho que é realmente um mundo novo, um novo capitalismo. Giba, o que você acha desse movimento? Como esse novo capitalismo, essa nova forma de empreender, de criar companhias, de governar, né? Você, CEO da Mundus e uma porrada de novos desafios, como é que é lidar com todos esses desafios e lidar com esse novo capitalismo dentro de uma estrutura que já nasce com uma governança centralizada? Bom, eu acho que a reflexão que eu gosto de fazer é por que a gente está falando de uma mudança necessária, então, e eu chamo de um novo contrato social. Saiu nessa semana, por acaso, coincidência, uma matéria no valor, falando que de 1870 até 2010, a civilização foi capaz de dobrar o PIB a cada geração. Então, a cada 30, 30 e poucos anos, o mundo econômico dobrava de tamanho, desde 1870 até agora. Agora, fez isso à custa de quê? Se a gente olhar o que aconteceu com o planeta, com florestas e com biomas, com extinção de animais, e se a gente olhar quem se beneficiou disso, o Pablo colocou muito bem, todo mundo se beneficiou. Claro que houve uma melhora de vida muito grande, mas também houve uma concentração de riqueza incrível, inédita. Então, a gente não conseguiu uma fórmula até agora boa para a gente poder ajudar a distribuir isso e ajudar todo mundo a crescer junto. O mundo está mudando, está mudando rápido, porque tem um contrato social diferente. O mundo quer continuar desenvolvendo o negócio, crescendo, melhorando de vida, mas quer fazer isso de um jeito diferente. A gente não quer mais destruir a natureza, a gente não quer se desenvolver e ganhar sozinho, criar uma governança mais descentralizada, onde todo mundo ou mais gente possa participar. E, com isso, como é que a gente consegue trazer um impacto social importante para ver a vida das pessoas melhorar, as pessoas serem mais felizes, todo mundo? Eu acho que o Covid acelerou muito essa transformação digital. A gente viu, e até o conceito cripto, se fosse falar de Bitcoin, cripto, blockchain, há dois, três anos atrás, pré-Covid, provavelmente teria muito menos gente olhando, muito menos gente interessada nesse negócio. E acho que a transformação não foi só na questão do entendimento de que essa é uma tecnologia que pode mudar muitas coisas, mas também essa digitalização mudou a forma como a gente consome mídia, como a gente consome conteúdo, como a gente distribui. E o Pablo falou bastante sobre a distribuição desse negócio, que cada um tem que fazer o seu trabalho para distribuir esse projeto adiante, mas, no final do dia, para difundir essa ideia. Bechara, o que você... da Globo, assim, o que você está olhando e como você entende que essa nova distribuição de conteúdo e de mídia, e, por consequência, de projetos, vai acontecer nos próximos anos? Nós estamos no meio de uma transformação que, somente o distanciamento histórico, daqui a 50 anos, nós vamos ter capacidade de olhar para trás e entender o que aconteceu. O século XXI mal começou, desde 2008 nós vivemos uma crise, então já tem uma geração que nasceu numa crise, e o que é resposta? Ela não conhece outra situação que não seja crise, polarização, agora guerra, conflito, desentendimento, e essas novas gerações estão exigindo dos tomadores de decisão que as coisas sejam feitas de uma forma diferente. Hoje você tem a possibilidade de ter um stakeholder, que é um cidadão que coloca um Twitter e consegue ter um impacto importante, passar uma mensagem importante, coisa que antes não era possível. Isso é distribuição. Isso vai para além da informação, vai para a mídia, vai para conteúdo, vai para a arte, como a gente viu agora há pouco. Então, essas pessoas, principalmente as gerações Z, a geração Z que está vindo depois, economia circular, capacidade de reutilizar as coisas de uma forma mais eficiente, e não é fácil, as empresas tradicionais estão passando por uma transformação absolutamente dolorosa, não é no amor que se aprende isso, é na dor. E a pandemia nivelou o mundo nisso, colocou um ponto de que nós precisamos fazer alguma coisa. Então, essa visão de capitalismo de impacto, capitalismo consciente, ela veio para ficar e é uma evolução. Uma das coisas que eu acho muito legal aqui, por isso que eu venho apoiando há tantos anos, aqui o pessoal é propósito primeiro e depois capitalismo. Eu acho que isso é muito inovador e parabéns ao time da Storm por isso. Boa. Pessoal, acho que matamos aqui. Obrigado por estar nos ouvindo. Prazer falar com vocês novamente aí. Obrigado. 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 Obrigado.